Nós gostaríamos, essa semana também, hoje é o dia da mulher, essa semana também se comemorou o dia da mulher do pastor e foi na terça-feira e nós, em nome de toda a igreja e representando cada uma de vocês e sim com seus homenageadas, nós queremos entregar a nossa pastora, que ela vem até aqui e nós sabemos que ela tem enfrentado momentos difíceis, né, mas ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher forte e apesar de toda situação, de todo problema, que a gente sabe quando se fica com saúde e ainda mais que a família é difícil, ela está aqui nos dando sempre um sorriso, muitas vezes nós vemos nos olhos dela que ela está chorando por dentro, mas ela tem sempre uma palavra de incentivo, uma palavra de ouro para dar para nós e nós não vamos agradecer a Deus, para ajudar essa mulher guerreira que ela é, para essa mulher de pastora e pessoal que ela é, então recebem da igreja, e nós gostaríamos de ouvir o Isa de pastora, dedicado a todas as mulheres, especialmente a pastora. Amém. 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 cuidava do vento e você não sabia filho te amo e você é importante pra mim toda a igreja você vale mais que um dia amante vale mais que um dia amante eu amo você você vale mais que um dia sou é mais só do que um dia eu amo você você é o meu ser grande minha obra grande minha amante da vida eu vou te provar que eu te amo eu vou te trazer prajudi mientras você te amo eu vou te responder gente te ame me E você é sincero, eu estou do outro lado E você é meio da minha família Eu me preocupo de mais um pouco Quando eu quero te ver, vagando no escuro E é por isso que eu vi o calmaio passar Eu abri as portas do céu pra todos sentar Me mutiando em você, me olhando em seu avanço Você vale mais que um dia mais Vale mais que um dia mais Eu amo você Você vale mais que um tesouro É mais caro que um povo Eu amo você Você é o bem semelhante Minha obra grande Que não tem a fim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te fazer pra discutir o que eu Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te fazer pra discutir o que eu Eu vou te falar Eu vou te fazer pra discutir o que eu te amo Eu vou te fazer pra discutir o que eu te amo Eu vou te ver Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite